É isso aí que eu falo galera Por mais quem gostou, deixa o seu like nervoso, tá vendo aí que foi o cabresti? Pra fazer aqui a regular aqui agora, deixa eu passar um florinho aqui, amarrar aqui ó, tá vendo? Olha aí, o cabresti é isso aí Inscreve no canal, deixa o seu like nervoso aí, beleza? Deixa eu bater mais um lápis e ir nela aqui, passar de coisa até cá, mas eu aqui ainda Aqui quanto mais eu luchar com ela aqui, é melhor pra mim, ela fica mais mansa Da próxima vez, ela já deixa o trabalho mais não Aí, beleza então, inscreve no canal se gostou, tá vendo que ficou aí o cabresti? Desse jeito aqui ó, abraço, beijo no ombro, tchau Não tem jeito não, beijo, tinha que soltar a bezerrinha novinha, faz dó né Eu pensei direito aqui, soltei a coitadinha, moço Ai, muito novinha Dá ela assim uma chancinha pra ela, ao menos que alguém viga primeiro né, né Desculpa aí Vocês gostou do cabresti, não gostou? Aí ó Cabeixinha é isso aí ó Fui pensar direito aqui, meu coração doeu, sabe galera? Ó o cabestinho da bichinha, ia machucar ó Ó o cabestinho é isso aí ó Tá vendo? Aí você faz o reguladorzinho ó, tá vendo? Desculpa aí galera, eu não aguentei, meu coração foi muito fraco, não aguentei Esse olá, a bichinha tá é Lá mãe lá do lanela Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos levar o gado lá pra fora, né não? Prometi o Sesc que ia lá, vamos embora Dessas bagunças aí, depois, depois a gente pega os três Beleza? Vambora então Ó, se inscreve no canal, vai Fazendo o que pra ajudar? Tchau Tchau Tchau